Abertura Canal Tzuque do Recanto Gravando Torneio do Paraníba Direto Otávio Trinque Sobibá Que é 14 e Jardim Dois É isso 10, 14 e Jardim Dois Trinque Sobibá Otávio Trinque Sobibá Canal Tzuque do Recanto Gravando ao vivo Paraníba O Tribunal O Tribunal O Tribunal O Tribunal O Tribunal Esse é o Petrônio, é o canal Siluqueiro do Recanto, direto, e onde? Sala Tríquios no Fibar, PS14 e PS12, Torneiro Paraíba, é o Torneiro Paraíba, foi amigo! É o Cranalto do Recanto? Errou! 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 Jogou um jogaço, caiu a Fibarinha, caiu novamente, tá por uma bola, vamos ver aí como é que fica a situação, oh, passou muito, vamos ver de novo aí como é que fica, legal, bacana é a bola da vez, é a bola da vez aí, a bola forte, a bola forte, a bola forte, a bola é o jogão, jogão espetacular, espetacular, é muito forte, foi forte mais, jogaço, jogaço bonito, vamos ver novamente aqui de novo, acompanha o sensacional jogo, oi, vai você, vai você, vamos trazer agora pra vocês dois melhores jogadores, isso, 2x1, 2x1 no placar, no placar 2x1, vamos ver agora novamente o que acontece, um grande jogo sensacional, o jogo novamente que acontece agora, atenção, chupa pra vento, caprichou, foi bola, vomita a bola, nossa, essa aí foi fantástica, uma bola bonita e mais, novamente, vai pra dentro, caprichou novamente, bolaço, muito bem jogado essa bola, foi uma fonte, uma fonte legal, traz novamente pra você, apresentou dois, são forte mais, pessoal, muito forte, jogando com você, uma beleza, uma maravilha, sinuquinha do Recanto da Zena, beleza, valeu, continua o jogo novamente, continuando o jogo pra você, é a jogada espetacular, estamos aguardando agora o campeão nacional, usando a sandália do PEC, calça o Brasil, vamos conosco, na sinuca novamente, o Massaco perdeu o jogo!